No Boteco do Love, 1.0, xoa, meu parceiro, iludido cargas, mergulha, oducha, tubarão, GFM, tamo junto Eu já calculei o tanto que eu perdi, nois que até emagreci De saudade de você, culpa minha por não te entender Você mandava mensagem, até me ligava, perguntando a hora e o dia que eu cheguei em casa Por isso nem te valorizava, aí agora que eu tô levando a cara Pagando preço pela minha boada Um volta pra mim, vida Um volta pra mim, vida O que eu saio do bar e largo essa bebida Eu te dou atenção, juro por minha vida Um volta pra mim, vida Um volta pra mim, vida O que eu saio do bar e largo essa bebida Eu te dou atenção, juro por minha vida Chama no Boteco do Love, a sofrência é por minha conta Meu parceiro boneco, atualizações, realzinho CDs, cordão do pendrive Galera de São Paulo, tamo junto Você mandava mensagem, até me ligava, perguntando a hora e o dia que eu cheguei em casa Por isso nem te valorizava Aí agora que eu tô levando a cara Pagando preço pela minha boada Um volta pra mim, vida Um volta pra mim, vida O que eu saio do bar e largo essa bebida Eu te dou atenção, juro por minha vida Um volta pra mim, vida Um volta pra mim, vida O que eu saio do bar e largo essa bebida Eu te dou atenção, juro por minha vida Meu parceiro e o CD, tamo junto Volta pra mim, vida Volta No Boteco do Love, a sofrência é por minha conta Anota a placa aí Em nome de Mega Promoções A loja do sucesso